Olá, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, nós estamos aqui trazendo informações do Tribunal de Contas dos Municípios, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador, do TCM, para que você conheça o trabalho de cada um. E hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós estamos recebendo Horácio de Moura Sétimo, Superintendente de Gestão Técnica do TCM. Horácio, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa TCM Notícias. É uma satisfação também vir aqui e prestar contas do nosso trabalho para a sociedade. É, inclusive, como você disse aí, é o objetivo nosso mostrar cada vez mais o trabalho do TCM para o telespectador, para o cidadão, porque é uma obrigação nossa também estarmos aqui trabalhando cada vez melhor. E nós vamos falar de um tema que é relevante, IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Eu gostaria de começar com você, que você explique para o nosso telespectador o que é IEGM. Isso, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, apesar do nome dele falar em efetividade, ele não mede diretamente a efetividade, ele mede a adesão do gestor a processos e controles que ele deveria implantar no município para que ele obtivesse a real efetividade. Isso, quais são esses controles para que a gente possa clarear para o telespectador? Por exemplo, se ele mantém controle, o IEGM tem uma das dimensões é a educação. São políticas públicas? Sim, sobre as políticas públicas. O IEGM trata de saúde, educação, planejamento, gestão fiscal, defesa civil, tecnologia da informação. São essas sete dimensões. E o planejamento, saúde, educação, são coisas que estão muito em voga no Brasil hoje, a qualquer momento. Investir em educação, saúde e planejamento. Isso. E aí o IEGM traz questões que envolvem, por exemplo, se o gestor trata da demanda por creches, demanda por vagas na educação básica, que na verdade é o mínimo que ele tem que fazer, é o esforço que ele faz para obter efetividade. Se ele faz esse planejamento e ele monitora essa demanda por educação básica, ele vai não necessariamente ter uma gestão efetiva, mas é o mínimo que ele tem que fazer. No mínimo tem que saber quantas vagas ele precisa para planejar para o próximo ano, aumentar a creche ou não. E o tribunal faz o acompanhamento quase que diário desses processos todos, né? De como o município está se desenvolvendo, está planejando nessas áreas específicas. Sim, inclusive o tribunal, nessa parte de educação especificamente, tem o programa de olho nas escolas e o programa de acompanhamento dos planos municipais de educação. Então, tem o acompanhamento, tem a parte também de orientar os municípios de como tocar seus planejamentos relacionados à educação e às outras áreas também. Eu entrevistei, inclusive, aqui no nosso programa TCM Notícias, o auditor de controle externo, Roberto Coutinho, né? Que acompanha essa área de educação, que uma das preocupações do tribunal não é simplesmente atingir o índice constitucional, mas é saber quais os resultados isso está levando para a sociedade. Isso. O índice constitucional mínimo de 25% da educação é uma das questões do IAGM, que é justamente isso. O gestor aplicar 25% não garante que a educação vai ser efetiva e vai ter resultado. Mas é o mínimo que ele tem que fazer. Então, o IAGM é um questionário com processos mínimos. No mínimo, o gestor teria que fazer aquilo para ter uma chance, aumentar a probabilidade de ser efetiva a gestão dele. Como você disse, é um questionário. São perguntas que são encaminhadas? Eu digo isso porque, na verdade, a gente acompanha aqui dentro do tribunal, sabe como isso tudo se desenvolve, mas nós queremos clarear cada vez mais para o telespectador. São informações pedidas aos municípios? Isso. É um questionário objetivo. Ele tem uma pergunta lá, por exemplo, quanto que foi aplicado em educação das receitas de impostos, que é justamente o índice. A gente tem até informações, enquanto você está falando aí, nós estamos mostrando imagens do nosso site, né? Pode continuar. Tem uma questão lá que é se o município tem justamente o levantamento da necessidade de vagas em creche. Sim ou não. Se ele faz ou não esse acompanhamento. E nessas áreas, só para dizer novamente, educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia de informação. São em cima dessas áreas que o Tribunal de Contas está trabalhando em termos de IEGM? Isso. Em cima dessas áreas, as questões são bem objetivas em cima de cada uma dessas áreas, para ver essa questão. Se, no mínimo, os processos e controles estão sendo feitos. A efetividade vem com o tempo. Fala sobre saúde também. Saúde também. Por exemplo, quais são os questionamentos que se tem sobre saúde? Se, por exemplo, tem ponto eletrônico no posto de saúde, se é sim ou não. Se tiver, quer dizer que tem uma chance boa de a gestão de saúde ser bem feita e ser efetiva. De realmente ter um serviço de saúde bem prestado. Porque tem um maior controle em cima da escala de trabalho dos servidores. Se tem também um controle sobre gargalos de atendimento, onde tem demanda reprimida na área de saúde. Se ele identificar aquilo, se o gestor identifica, onde ele tem um gargalho, uma demanda reprimida, ele pode ter uma ação de planejamento para o próximo ano, no orçamento do outro ano, para corrigir aquela distorção. E são todos os municípios que respondem? Como é que está essa participação das prefeituras? Então, os dois primeiros anos de IEGM, por 2016 e 2017, a participação ficou abaixo de 80%. Nos últimos dois anos, 2018 e 2019, ficou acima de 90%. Então, a adesão aumentou, mas ainda não chegamos a 100%. Isso significa que essas prefeituras estão respondendo aos questionários elaborados pelo TCM. Nessas questões aqui, como eu já falei. Isso, isso mesmo. Eu acredito que os gestores entenderam a importância do questionário, até com uma autoavaliação da gestão deles. Eles têm condição de, respondendo esse questionário, inclusive de uma forma bem sincera, não esperando que ele vai ser punido, se ele tiver eventualmente uma nota ruim, ele responde de forma sincera o questionário para ter realmente a noção de como a gestão anda com relação aos quesitos mínimos, para ele poder corrigir. É uma autoavaliação. O gestor pode corrigir algum rumo na gestão dele, priorizar algum outro ponto que realmente está mais carente. Então, o IEGM, para os municípios, ele tem essa utilidade também. Acredito que a adesão vai aumentando quando eles vão percebendo essa utilidade. E já atinge mais de 90%, né? 92% nesse ano, que são 226 municípios que responderam de 246 municípios. Exatamente. Só 20 municípios que não responderam. E aí, o que pode acontecer com esses municípios que não responderam? Há um convencimento do TCM sobre eles? Tem o trabalho de convencimento, mas, como eu falei, o IEGM, quando a nota é ruim, o gestor não vai ser punido pela nota. Mas, quando ele não responde o questionário, tem o trabalho de convencimento, de conscientização da utilidade, mas também tem previsão de sanção pela não resposta ao questionário. Muito bem. Eu vou passar uma informação para você agora, telespectador do nosso programa TCM Notícias. O presidente do TCM, Joaquim de Castro, esteve no dia 7 deste mês, participando do Seminário Gestão Fiscal e Auditoria Financeira. O evento aconteceu no Tribunal de Contas do Estado do Paraná e celebrou os 46 anos de atividade do Instituto Rui Barbosa, IRB. Joaquim de Castro representou o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, já que é vice-presidente da entidade, e também a Atricom e a Abracom. E, como você está acompanhando o nosso programa TCM Notícias, nós estamos entrevistando Horácio de Moura Sétimo, superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos Municípios, falando sobre IEGM. O que vocês pretendem, Horácio, fazer com essas informações todas? Então, a utilidade para o Tribunal, com os dados do IEGM, é de orientar o trabalho de fiscalização. O Tribunal identifica municípios que estão mais frágeis em algum ponto, primeiro vai para orientar, como no caso do programa de olho nas escolas, os programas relacionados à educação, para orientar, corrigir e ficar mais de olho naqueles municípios e naqueles pontos específicos de determinado município que estão mais carentes de atenção. Nós vamos voltar no próximo bloco, continuar com essa entrevista, falando sobre o IEGM, sobre a importância dessa avaliação técnica que o TCM faz, porque a preocupação maior do tribunal é orientar e não punir. Exatamente. Daqui a pouco nós estamos de volta, você fique ligado, nós vamos para o intervalo, em instantes estamos de volta com o programa TCM Notícias. Tchau. 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 Muito bem, estamos de volta com o programa TCM Notícias. Como eu disse no nosso início, toda semana aqui na sua TV Assembleia e nas nossas redes sociais trazendo informações do TCM. E hoje, no nosso programa, nós estamos falando com Horácio de Moura Sétimo, superintendente de gestão técnica do Tribunal de Contas dos Municípios, tratando de um assunto que é IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Nós falamos aí dos municípios que foram com levantamento, 226 municípios, mais de 92% dos municípios responderam esses questionários, mas vocês tiraram uma parcela desses 226 municípios para uma avaliação técnica em loco. Como é que funciona? Isso mesmo, foram selecionados 56 municípios para receber uma visita em loco do tribunal para validar o questionário, porque a gente disponibiliza o questionário, o município responde e depois a gente vai lá ver se realmente a resposta dele condiz com a realidade. Então, são visitados postos de saúde, escolas e verificam-se ali algumas questões relacionadas a esse assunto. E o TCM selecionou 56 municípios, vocês fizeram essa avaliação técnica nesses todos municípios. Quer dizer, o município que passa uma informação e se ela é correta, ótimo, está lá, vocês estão nessas áreas aí, como nós dissemos no início do programa, educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governantes. segurança em tecnologia de informação que são dados levantados pelo TCM neste questionário enviado para as prefeituras que elas possam responder. Diante disso, o tribunal escolhe as prefeituras, vai até as cidades para certificar estas respostas. Como é que foi essa avaliação? Aquilo que se respondeu está mais ou menos dentro do que foi dado realmente como informação? Por encontrado, sim, algumas respostas divergentes, mas isso também não gera sanção para o gestor. Na verdade, a gente só corrige a nota. Então, o fato de um gestor ter respondido uma questão achando que ele tinha aquele controle quando a equipe técnica foi lá verificar e não existia o controle, a gente só corrige a nota para ter realmente o índice como um retrato da situação do índice. No caso aí é porque, às vezes, respondeu e não condiz com a resposta, cai a nota. Isso. E pode ser que tenha uma correção para cima também. Para cima. No caso específico, são notas, as possíveis notas, A, B, como é que vocês trabalham essa avaliação? A maior nota é A, aí tem B+, B, C+, e C. Então, C é a nota mais baixa que tem que... São cinco notas, então? Isso. São cinco notas que são como se fossem conceitos e cada uma é uma faixa de pontuação do questionário. Então, quem ficou com nota C é porque está abaixo de 50% da pontuação. Sim. Quem ficou com a nota C+, é entre 50% e 60%. E como é que foi? O que vocês tiraram disso aí, da realidade dos municípios? Noventa e oito por cento dos municípios estão com nota C+, ou C. Isso significa que é abaixo de 50? Isso, a nota C+, é abaixo de 60. 60. 60%. C+, isso. E C, abaixo de 50? Abaixo de 50%. De efetividade, seria isso? Ou de caminhos para efetividade? De caminhos para efetividade. Isso significa que os municípios ainda têm muito o que implementar para buscar a efetividade. Por um lado, o gestor que responde isso de forma sincera, e ele sabe que a nota dele vai ser baixa, a gente entende também que ele está mais aberto à orientação. É uma ajuda em tanto que o tribunal acaba fazendo para os municípios. Isso. É avaliar aquilo que está acontecendo no dia a dia das cidades. Sim. Quando você se autoavalia com a nota muito alta, você está menos propenso a receber ajuda, porque você já pensa que não precisa de ajuda, eu estou vendo. Mas quando você se avalia, sabe que essa nota, inclusive, vai ser levada a público, mas você aceita e encara o questionário e responde, mesmo ficando com a nota baixa, eu entendo que significa que você está propenso a receber auxílio, a correr atrás, para correr atrás desses processos de controles para melhorar a gestão. E é interessante porque o bom prefeito, aquele que está melhor avaliado, ele pode usar isso a favor, né? Olha, estou investindo em educação, em saúde. Quer dizer, ele tem a condição, inclusive, de atrair investimentos, empresas para os municípios. A nota boa significa que ele está fazendo a parte dele. Ter um bom conceito no IGM não significa ele ter resultado prático, como a gente havia falado. Significa que ele está fazendo a parte dele e que eventos alheios à vontade dele, ele, claro, não pode controlar. Mas a parte dele, no mínimo, ele está fazendo. E como é que a população, os próprios prefeitos, administradores, podem ter acesso a essa pesquisa? Então, no site do tribunal tem uma parte específica para a IGM, que está aberta a toda a população, qualquer cidadão, qualquer gestor, pode entrar no nosso site e consultar o resultado de todas as edições do IGM, inclusive, é desse ano que já está disponível para consulta. Por exemplo, eu moro, né? Estamos aqui em Goiânia. Se eu quero saber como é que se comportou a cidade diante ou está trabalhando políticas públicas nessas áreas, educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas, governanças em tecnologia de informação, eu posso acessar o site do tribunal para ver como é que essa cidade se comportou nessas respostas? Pode ser. Inclusive, lá nós temos a nota de todos os municípios, qualquer cidadão do estado inteiro vai conseguir acessar qualquer outro município, inclusive o dele, ou outro município vizinho. Nós temos lá a nota geral do IGM e temos as notas por essas dimensões. Tem uma nota específica só de educação, uma nota específica só de saúde. Pode ser que o município esteja melhor em saúde do que em educação. E aí é justamente aquele ponto que o gestor deveria priorizar mais a educação do que a saúde. Se eu quiser avaliar a trindade, por exemplo, eu consigo ter essas informações. Em cada um desses sete assuntos. Nós já colocamos aí, nós vamos colocar de novo o site para entrar, né? Através desse canal, desse link, você consegue acessar o site do Tribunal de Contas dos Municípios e saber em cada cidade como anda o trabalho de investimento, o cuidado que as prefeituras estão tendo com essas áreas específicas que nós falamos aqui no nosso programa TCM Notícias. Por isso que é importante que você acompanhe a atividade em cada município. Acompanhe aquilo que o prefeito está fazendo, o secretário de educação, o secretário de saúde. É avaliação, é recurso seu, é dinheiro seu, telespectador. E nós estamos terminando o nosso programa TCM Notícias. Agradeço você, Horácio, pela participação de um assunto extremamente significativo para a nossa população. Nós que agradecemos a oportunidade, mais uma vez, repito, prestar contas da sociedade do nosso trabalho e nos colocamos à disposição sempre. E pedir para a população acompanhar o trabalho. Acompanhar o trabalho, participar mais da fiscalização da coisa pública, porque, na verdade, tudo pertence a nós, a população. Muito obrigado, você. Olha, você entre em contato com o TCM, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, YouTube. Nós estamos aí para trabalhar para você, telespectador. E mostrando o que é que o Tribunal de Contas dos Municípios faz para melhorar a sua cidade. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá.